Você ingeriu alguma bebida alcoólica? Ah, não. Eu pretendo organizar com ele. Não é só beber? Não. Nada? Não precisa organizar com ele. Você vai resolver então essa situação aqui? Você está em condição de dirigir? Não, eu estou. Tá, tá. Ok, muito obrigado aí pelas suas informações aí que... Tá, você está sendo um pouquinho agressivo, não precisa. Pode deixar o microfone, obrigado. Então é isso, Gabi. A gente percebe que ele está bastante alterado aqui. A gente vai continuar...